Eu quero filmar esse momento. Esse momento é muito profético. Eu quero filmar esse momento. Vem. Eu quero filmar esse momento. Ela sofreu um acidente de moto no dia 19 de dezembro. E ela teve um traumatismo craniano, né? Teve o quê, mãe? Ela teve o quê, mãe? Traumatismo craniano. Ok. De laceração na pélvis e quebrou a perna, a bacia. E pela medicina, ela não ia viver. Se ela vivesse, ela ia vegetar. Aí você mandou uma mensagem para mim. Aí no mesmo dia que eu já conheci o ministério há muitos anos, né? Eu já mandei uma mensagem para o senhor. Aí o senhor falou, confia. Confia. Você ainda vai entrar com ela o quê? Ainda ia entrar com ela andando na igreja. E ela trouxe hoje a menina para ser batizada. Na terra ainda tem profeta, vem. O médico diz que ela não ia viver. Se viver, se viver, se ia ficar vegetando em cima de uma cama. Falei, mamãe, assim diz Deus. Você ainda vai entrar na igreja com a sua filha andando. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje é o dia do batismo. Hoje é o dia do mesmo abismo. Quantos dias na UTI? 68 dias. 68 dias no hospital e 52 dias na UTI. E os médicos achavam que, por eu ter traumatismo craniano, que eu não ia mais andar e que esse olho não ia mais abrir. E esse olho, assim que eu saí do hospital, esse olho abriu. E essa semana eu passei no oftalmologista e ele falou que eu não vou mais precisar de cirurgia. Levanta a mão e dá glória. De pé para o Dino de Deus. E hoje é o dia do batismo dela. Pode levar ela. Levanta a sua mão e dá glória. Adora, 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 adora. Súria Lavaz Venho a Ti, Senhor Muda-me, renova-me Pela graça que somente encontrei em Ti Agora sei que as debilidades que há em mim Não prevalecerão Não prevalecerão